Vamos colocar de pé, oh glória a Jesus Tem uma coisa que nos levanta, quase que tem um salto né Que bom, glória a Jesus Eu estava falando com a irmã Marta aqui e agora Que nós estamos vivendo hoje também mais um milagre E os meus filhos são privilégios de estarmos aqui Muitos perderam e muitos abriram mão desse privilégio Mas nós avançamos essa oportunidade Dizendo ao Senhor muito obrigado Porque de tudo que tem acontecido nesse mundo tão cruel Deus vai guardar a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família O seu povo, nós estamos abrigados debaixo das asas do Altíssimo Aleluia, glória a Jesus Está vendo esse irmão lindo abençoado ao seu lado aí? Diz para ele assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia, glória a Jesus Eu disse para ele assim, olha, o nosso Deus ainda está no trono Oh, aleluia Nada foge do controle do nosso Senhor A sua família, a minha família, a tua casa, a minha casa É diferente do Senhor O seu trabalho, todos os seus projetos, tudo isso está na mão do Deus Todo-Poderoso Que tem o poder de decidir o melhor para a sua vida Aleluia E nós estamos aqui dizendo assim que eu sou muito obrigado Porque não é porque eu mereço alguma coisa Não é porque mereçamos algo Mas porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou nesse dia tão maravilhoso Glória a Jesus Vamos adorar o nosso Senhor O primeiro louvor é a um lugar Glória a Jesus Deus seja louvado na sua vida, Cléxia Glória a Deus Aleluia A um lugar Meus amados Existem vários lugares na face da terra Existem lugares no universo que nós não conhecemos E um desses lugares que nós não conhecemos É um lugar em especial que o nosso Jesus falou para nós Ele disse assim, olha Eis que vou preparar o lugar Quando ele disse desse lugar Ele gerou no meu coração e na minha alma Uma expectativa de alegria Porque tudo o que Deus faz é bom Tudo o que Deus faz é maravilhoso Muitas das vezes algumas coisas que Deus faz Contraria A nossa vontade O nosso querer Mas o que Ele faz é bom Quando os discípulos estavam Se submetendo a vontade do Senhor e dizendo Para que eles Se colocassem à disposição de Jesus Para que Ele lavasse os seus pés Quando Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos Pedro não interpite-se não, Senhor O meu não vai lavar, não E Jesus olha para ele Pedro Se eu não lavar o teu pé Você não tem parte comigo Ele então não fazia melhor Jantar ou com banho geral Lava a cabeça O corpo inteiro Não, Pedro Olha que coisa linda Essa maravilha que nós vivemos todos os dias Eu e você somos purificados por Cristo Todos os dias pelo poder Da palavra de Deus A palavra do Senhor se renova no meu coração Na minha alma Renovando as minhas forças Me fazendo acreditar que por que o Senhor vive Que por que Ele vive eu posso crer na unha Não tem nada perdido, meu amado Não tem nada definido Nem decidido Ah, mas o médico falou que não tem mais jeito Meu querido Existe um jeito preparado pelo Deus Todo-Poderoso E o jeito de Deus é o melhor O jeito de Deus é milagre Se você acredita nisso, meu amado Aplauda ao Senhor Aplauda junto Aplausos Diga glória a Jesus Jesus, eu te amo Eu te adoro Aleluia Glória a Jesus Vamos adorar ao Senhor Vamos adorar ao Senhor Amém 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 Esse lugar, meu Senhor, aleluia Esse lugar, meu Senhor 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 Amém. 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 Olha que coisa linda a gente falou cantando. És tudo que eu preciso Jesus. Tu és tudo o que eu preciso Às vezes nós sonhamos com tanta coisa Tanta riqueza, tanta luxúria Tanta vaidade Mas esse louvor está dizendo assim Olha Senhor O mais importante para mim És Tu Senhor Tu és tudo o que eu preciso Quando Deus falou para o Abraão Abraão, cedou uma bênção Sabe o que ele estava dizendo? Abraão, você não vai depender de ser abençoado Você já é a própria bênção Aonde você chegar, a bênção chega junto com você E esses sinais vão seguir ou se crerem Se você crer, você vai viver os milagres de Deus Se você crer que o Senhor, Ele te abençoou Sabe o que significa a palavra abençoado? Significa liberado para vencer, para prosperar É isso que significa a palavra abençoado Para progredir, para crescer Então você é abençoado pelo Senhor Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade Meu amado Existe um deserto na vida de cada homem De cada mulher de Deus Mas não é para você morar no deserto não Você só passa por Ele Sabe o porquê? Cada ano está logo ali na frente A sua vitória está chegando Sabe porquê? Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Ele é tudo que nós precisamos Aleluia E porquê nós acreditamos nisso? Nós vamos louvar o Senhor com outro louvor Que Ele não pede nada Ele só glorifica o nome do Senhor Ele declara a grandeza do nosso Deus O louvor que eu era criança Eu já ouvia cantar esse louvor E é um louvor que faz parte da história De muitos que estão aqui Quando Ele declara Cante É o Senhor E muito digno de louvor Eu quero que você cante esse louvor comigo Você não depende nem da letra para cantar Porque você conhece esse louvor Vamos adorar ao Senhor 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 Seu é o peço, jovem, boa, até nós, o inferno. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. A cidade. A cidade do nosso peito. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria, alegria, alegria. Alegria, alegria, alegria. Por isso nós agradecemos o seu nome. Então aplauda mais uma vez, meu amado. E declare o seu amor. Meu pastor, glória a Jesus.